O Café com Bike de hoje vai ser gravado aqui no Hotel Orominas em Belo Horizonte. Bom, vários assuntos interessantes. Vou falar de uma pedalada muito legal que eu vou fazer aqui na região da Pampulha. Vou falar também de problemas mecânicos e equipamentos que todo ciclista precisa ter e saber resolver. Acompanha aí. Agora eu vou dar uma corridinha ali, porque essa semana, fora de casa, trabalhando, nada de bike, o que vai resolver é a esteira. Bora lá! Bom, mas vamos lá. Hoje, infelizmente, o Café com Bike sem a presença do Cadinho, porque eu estou aqui em Belo Horizonte. Estou fazendo um treinamento aqui pela empresa que eu trabalho e vou gravar o Café com Bike normalmente. Os assuntos que a gente já tinha preparado na semana passada para conversar junto, o Cadinho estaria aqui. E eu vou discutir ele agora na íntegra aí com vocês. E esse é o terceiro Café com Bike. Espero que vocês estejam gostando. Tenho certeza que estão gostando, porque os comentários lá têm sido bastante produtivos. A galera está elogiando. E principalmente a galera está discutindo, a galera está conversando, falando sobre o assunto aí. Então, hoje, eu vou falar de dois assuntos que nós tínhamos selecionado na semana passada. Um é mais voltado para a galera que está iniciando, apesar da gente ver esse problema acontecendo também com atletas mais avançados, intermediários aí. Com ciclistas mais intermediários, mais avançados. São os problemas comuns que acontecem aí quando a gente está pedalando. Os problemas com a bike, né? Vou falar então dos equipamentos necessários. Isso vai ajudar bastante quem está iniciando aí, quem é principiante. Os equipamentos necessários para levar no pedal, para resolver problemas que acontecem com muita frequência. E principalmente, conhecimentos necessários que a galera tem que ter aí para resolver esses problemas. E para a galera mais bruta, eu vou falar um pouco sobre o circuito lá do Sertão Diamante. Essa semana aí, começou a circular na internet as altimetrizes, o circuito. E eu quero não apresentar para vocês, mas eu quero levantar uma discussão sobre o uso de uma ou duas coroas nessa prova. Beleza? Então acompanha aí. Bom, galera, antes de começar a falar sobre os assuntos que eu tinha selecionado... Ah, me desculpem aí se a iluminação está ruim, se o som está ruim. É que como eu vim para cá, eu não consegui trazer os meus equipamentos de gravação, iluminação. Então pode ser que fique um pouco ruim. E hoje não tem bike, mas tem água de coco. Está certo? Como eu mostrei para vocês aí, eu não estou conseguindo pedalar essa semana, treinar, fazer minha planilha. Mas eu estou correndo na esteira para, pelo menos, executar exercícios aeróbicos aí, que são importantes. Aí faço uma natação lá também. Não sei nadar direito não, mas nado lá também, só para manter o corpo de atividade. Levanto os pesos lá. E a bicicleta que tem disponível lá é aquelas ergométricas, com carga, né? Mas não é uma bicicleta muito adequada para treinar. Então estou preferindo fazer os exercícios aeróbicos na esteira aí. Então tem feito lá 40, 50 minutos. Aí tenho simulado uns tiros lá também. E sempre monitorando a frequência cardíaca, ficando ali, tentando respeitar a zona que eu teria que respeitar no treino de ciclismo ali. Mas fazendo treinos mais curtos. Afinal de contas, todo mundo sabe que a gente pedala, 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 faz força. É totalmente acostumado com o pedal aí. E na hora que você vai fazer outro exercício, tem gente que joga uma bolinha de vez em quando. Igual eu estou fazendo minha corridinha ali. A dor muscular é inevitável. Eu, por exemplo, estou com uma dor aqui na parte frontal da coxa. E hoje senti um pouquinho de turnuzelo. Mas normal, é só fazer o alongamento, só fazer o aquecimento e a gente supera isso aí. Bom, galera. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou viajando é conhecer os lugares de bicicleta. Então, nesse sábado agora, eu vou estar aqui em Belo Horizonte, já de folga desse treinamento que eu estou fazendo. Eu vou conhecer a região da Pampulha. Então, eu vou conhecer de bike. Sempre que eu viajo, quando eu não posso levar bike, eu tento de alguma forma conhecer os lugares bacanas daquela cidade de bicicleta. Fiz isso em São Paulo. Faço isso sempre em São Paulo, com aquelas bicicletas laranjinhas do Itaú. Fiz isso na Bahia. E vou fazer isso aqui em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha tem uma pedalada para contornar ela, que é tudo plano. A pedalada de volta da Lagoa da Pampulha é toda plana, de aproximadamente 18 quilômetros. E 11 quilômetros desses 18 são em ciclovia. Então, é bem tranquilo pedalar. Eu vi na internet que final de semana, dia de semana, à noite, durante o dia, tem alguns pelotões que pedalam lá. Fazem um contorno de 18 quilômetros. Muito legal, um treininho ali de duas voltas ali, o cara já fica, já consegue fazer um bom treino. Como eu não trouxe minha bicicleta, vou ter que alugar. Aí já pesquisei na internet, fica a dica aí, para quem quiser repetir esse passeio depois. Tem a Bike Mania, a Global Bicicletas e a Cocana Beer. Tá certo? Vou procurar um desses lugares lá, para alugar as bicicletas. Vou filmar, vou gravar como é que é o rolê lá, esse rolê de bike. Nesse percurso de 18 quilômetros, tem diversas atrações turísticas. Então, eu vou aproveitar para parar, conhecer, tirar foto. Inclusive, aquela capelinha famosa, se eu não me engano, é do Niemeyer, que formato de onda assim. Parece até aquela formação rochosa lá do Pão de Açúcar e da Urca, lá no Rio de Janeiro. Tem uma mais baixinha assim, uma mais altinha. Eu não sei o nome. Me desculpem aí, os belo-horizontinos, a turma de BH. Não sei o nome. Por isso que eu vou lá pedalar, para conhecer nome, conhecer história, conhecer tudo desse monumento lá, que eu acho muito bacana. Sempre que eu assisto a volta da Pampulha, a maratona, eu fico pensando o dia que eu terei a oportunidade de ir lá conhecer. E vai ser nesse sábado. Bom, quem é de Belo Horizonte, quem já fez esse rolê lá, deixa a dica aí para mim de lugar para conhecer. Qual dessas três lojas aí é melhor para alugar bicicleta. E como eu estou aqui em Belo Horizonte, sempre que eu venho em Belo Horizonte, eu vou em São Paulo, eu não tenho certeza se tem dessa loja em outros lugares. Eu visito a Decathlon. Então eu comprei um produto lá muito bacana, galera. Estava em promoção. Esse colete aqui. Esse colete não é especificamente para ciclismo. Ele é mais para treca e montaísmo. Mas ele é um colete legal demais para a gente que pedala. Principalmente agora que está chegando a época do frio. Esse colete aqui. Ele é todo de softshell. Para quem não conhece, softshell é um tecido muito utilizado em roupas de esqui, em roupas de snowboard e também em roupas de montaísmo. Ele é um softshell um pouco mais fino. Mas o softshell, ele é muito fantástico porque ele tem uma respirabilidade muito legal. Então a gente está suando ali a umidade. Ele sai aqui pelos poros. Ele tem um certo isolamento, um bom isolamento térmico. Principalmente o isolamento contra o vento que a gente recebe, principalmente no peito aqui quando está pedalando. E ele também tem uma pequena propriedade de impermeabilidade. Então, muito legal. A parte das costas dele é muito legal porque ela é feita com tecido elástico. Eu não sei exatamente que tecido é esse, mas ele estica. Então, quando você faz aquele movimento de curvar em cima do vidão, esse tecido aqui vai acompanhar. É muito bacana, galera. Eu vou usar esse equipamento aqui numa pedalada aí no treino. E depois falo para vocês se é legal mesmo. Então, vale a pena. Não estou fazendo propaganda. Eu não ganhei esse colete da Decathlon. Mas vale a pena passar na Decathlon porque sempre tem produto legal lá. E sempre tem coisas bacanas lá no preço muito bom. Valeu? Eu normalmente não costumo ter muitos problemas com as minhas bicicletas. Mas nos dois últimos meses eu tive três problemas muito sérios com as minhas bicicletas. Então, eles aconteceram em momentos de treino, pré-competição. E se eu não tivesse habilidade e conhecimento para resolver esses problemas, eu teria ficado na pior. Eu teria sofrido mais com esses problemas aí. Bom, um deles foi lá na Bike Race Brasil, lá em Visconde do Rio Branco. Na hora que eu fui tirar a bicicleta do carro para me preparar para ir para o bolsão de largada, isso já era 8 horas da manhã, a largada era às 9, eu detectei que o bico do tubulé estava vazando. No bico da minha roda traseira, estava vazando. Então, quando eu girava a roda ali, estava saindo selante pelo bico. E eu apertei, tem um parafusinho que ajuda a vedar pelo lado de fora uma rosca. Eu apertei, apertei, mas infelizmente isso não resolveu. O que eu tive que fazer imediatamente? Arrancar o bico, o tubulé, tirar o selante lá de dentro, botar a câmara, encher o pneu e partir para o bolsão de largada. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse tentado insistir em resolver esse problema com o bico, talvez eu tivesse problema durante a prova. E aí a coisa ia ficar feia. Outro problema que eu tive também, vamos fazer um rolé aí, tinha uma galera bruta nesse rolé. E aí a corrente quebrou. A corrente quebrou e eu tive que resolver o problema da corrente. Resolvi com o Powerlink. E se eu não conhecesse a forma, se eu não tivesse principalmente ferramenta, o canivete com saca corrente, se eu não tivesse levado um Powerlink em reserva, eu teria ficado na pior também. Então isso é importante, depois eu vou falar mais. E outra coisa, estávamos fazendo um simulado para a Copa Internacional de Araxá, na nossa pista aqui, lá na nossa pista, lá em Juiz de Fora, na pista do Celinho. E aí entrou muito mato entre as roldanas do campo traseiro. E em determinado momento ele travou a corrente. E justamente na hora que eu estava fazendo uma subidinha, que precisa dar uma esprintadinha, porque ela é bem íngreme, a corrente travou, puxou o passador para frente. Eu não percebi. E a força que eu estava fazendo foi tão grande que ele quebrou a gancheira. Caramba! A sorte que eu levo o gancheira reserva e que eu sei trocar. Agora, se eu não tivesse levado o gancheira reserva e estivesse longe de casa, porque essa pista do Celinho fica a 3km da minha casa. Se eu estivesse longe de casa, sem gancheira reserva e sozinho, ou até acompanhado de outras pessoas que também não tivessem o gancheira reserva, teria ficado na merda também. Então, galera, dá uma olhada aí. Eu, coincidentemente, eu estava gravando todas essas situações. Olha aí para vocês verem. Bom, então, quais são os problemas mais comuns que os ciclistas enfrentam com a sua bicicleta? Problemas mecânicos. Isso é baseado em pesquisa, tá certo? Eu busquei essa pesquisa no site Bicycle.com e lá ele listou os problemas mais comuns que acontecem. É lógico que na hora que eu falar sobre essa lista, vocês vão dizer assim, Ah, mas eu sei disso. Todo mundo sabe que esses são os problemas mais comuns. Por isso que eles são os problemas mais comuns. O problema mais comum é pneu furado. Todo mundo já passou por esse problema. O segundo problema é pneu rasgado. Então, não é só aquele furo ali, buraquinho. É pneu rasgado mesmo. Quando você fica impossibilitado de consertar o pneu. Naquele momento. Se você não tem os equipamentos corretos. O terceiro problema mais comum, galera, é corrente quebrada. Então, todo mundo provavelmente já passou por esse problema também. O quarto problema comum é marcha desreguada. Então, você está lá no rolé e de repente a marcha começa a falhar. Você vai interromper o rolé por causa disso? O treino por causa disso? Não. Mas fica chato. E pode causar problemas maiores, como aconteceu comigo. Quebrar gancheira, quebrar passador, arrebentar corrente. Tá certo? E, na pior das hipóteses, danificar o passador. Danificar o quadro da bicicleta. O quinto problema que mais ocorre é gancheira quebrada. Na verdade, gancheira foi mesmo feito para quebrar. A quebra da gancheira evita quebra do passador e quebra do quadro. A gancheira, para quem não sabe, ela é feita de uma liga de alumínio mais frágil do que os demais componentes. Justamente para quando ocorre aquela carga no seu sistema de transmissão, a gancheira quebrar para evitar a quebra de partes do quadro e câmbio traseiro. E o sexto problema mais comum é cabo rompido. Cabo de marcha, hoje em dia é cabo de marcha, porque a maioria dos freios são hidráulicos. Então, não tem cabo. Mas, antigamente, quebrar cabo de freio era muito comum. Então, esses são os seis maiores problemas que podem acontecer. Bom, e para resolver esses problemas? Quais são os equipamentos que você, ciclista amador, e também todos os outros níveis de ciclista? Ciclistas principiantes e ciclistas mais experientes. Tem que ter. Alguns desses equipamentos, você vai escolher ter ou não ter. Mas, assim, eu já vi rolê, eu já vi situações e já passei por situações onde levar esses equipamentos, principalmente nos rolês longos, salva de roubada. Bom, o primeiro deles e mais comum, acho que todo mundo tem esse equipamento, quem não tem, adquire imediatamente, é o canivete de ferramentas. Mas, esse canivete de ferramentas só é completo se ele tiver chave de raio e se ele tiver saca corrente. Por que a chave de raio é importante? Porque, às vezes, você dá uma pancada com a roda, principalmente a dianteira, e você empena demais o raio, o aro. Então, é preciso, além de ter a chave, também ter conhecimento de como você faz aquele ajuste para alinhar um pouco a roda, até que você consiga chegar no local que tenha um suporte mecânico. Então, galera, saca corrente é fundamental. Chave de ferramenta sem saca corrente não serve, só serve para 50% dos problemas, ok? Câmara reserva, isso é básico. Agora, uma coisa que ninguém considera na hora de levar o seu kit para fazer conserto no pneu, é levar manchão. Manchão, para quem não sabe, é um pedaço de borracha, normalmente com uma cola já nele, ou então você pode levar um tubinho de cola, para você consertar rasgos ou furos maiores no seu pneu. Porque, às vezes, você tem um rasgo no pneu, aí você vai lá e coloca a câmera, só que essa câmera fica exposta nesse rasgo, né? Esse rasgo é tão grande, às vezes, desse tamanho, 4, 5 centímetros, que ele fica expondo a câmera. Então, o que vai acontecer? A câmera vai furar de novo. Então, você tem que levar um manchão. O que é um manchão? Você pode levar um pedaço de pneu velho, você pode levar um pedaço de borracha mais grosso, ou então você pode comprar aquelas aranhas, né? Aqueles remendos maiores, para você colar pela parte de dentro do pneu ali. Isso é o manchão, tá certo? Manchão nada mais é, então, do que um pedaço de material ali, para você consertar rasgos no pneu, ok? E levar cola, né, galera? Tem que levar. Eu já vi gente levando somente uma câmera. O cara não leva kit de remendo, o cara não leva uma colinha, o cara não leva os manchões. E aí, o que acontece? Fura uma vez, na segunda vez, tá lascado. Ele não tem equipamento para consertar. Então, leva sempre uma câmera e leva o equipamento de remendo. Agora, para quem usa tubeless, vai dispensar a câmera, galera? De jeito nenhum, se você usa tubeless, leva a câmera reserva, leva o kit básico ali de reparo do furo dessa câmera ou do rasgo do pneu lá, no caso, o manchão, e leva também o kit de reparo para tubeless. E aí, tem vários no mercado aí. Estou indicando esse aí, que você pode comprar lá na MX Bike. É o melhor kit de reparo tubeless disponível no Brasil, tá? Então, está aí a imagenzinha dele, o endereço para você adquirir. Com preço muito bom. É o melhor preço da internet também, tá? Powerlink. Powerlink, para quem não sabe, são aqueles dois... Estou botando a imagem também. São aqueles dois elos que, quando você arrebenta a corrente, você emenda a corrente utilizando esse Powerlink aí. No futuro, eu vou fazer um vídeo mostrando como utilizar o Powerlink. Galera, aí entram dois itens que são opcionais. Mas eu vou dizer para vocês, vale a pena ter, tá? Gancheira reserva. Numa situação, um amigo nosso, ele fazendo uma subida muito forte, ele quebrou a gancheira. Não tinha gancheira reserva. O outro amigo nosso, ele tinha uma gancheira universal. Vocês sabiam que existe gancheira universal? Ele é uma peça metálica que serve como adaptação de gancheira para qualquer tipo de quadro, para qualquer tipo de passador. No meu caso, eu levo a gancheira específica para o meu quadro. E, em algumas situações, que eu me lembro aqui, umas duas ou três situações, se eu não tivesse essa gancheira, eu teria ficado muito na pior. Inclusive, eu quebrei uma gancheira já, uma vez, alguns anos atrás, no local onde o celular não pegava e eu estava sozinho. Se eu não tivesse gancheira reserva, e principalmente se eu não soubesse fazer a substituição, eu teria empurrado o bike aí por uns 15 quilômetros, até chegar no local onde eu pudesse fazer contato com alguém para me resgatar. Então, galera, gancheira reserva. E, por último, esse vai ser polêmico. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. Mas eu falo que é fácil de levar. É um cabinho de marcha reserva. Concorda com isso? Não concorda que tem que levar um cabinho de marcha reserva? Mas eu já vi gente tendo que voltar para casa, faltando ainda uns mil metros de desívio acumulado, pedalando só com o piãozinho e uma coroa só. Então, o cara teve que fazer força, que vocês não fazem ideia. Porque quebrou o cabo de marcha traseiro, ele não tinha o cabinho reserva e não sabia trocar. Então, galera, você compra o cabinho, abre ele, porque ele vem enroladinho, abre ele, enrola ele mais repesado um pouquinho, faz com que ele fique pequenininho assim enrolado e coloca na sua bolsinha de kit reserva. Vale a pena, galera. E aí, para utilizar todos esses equipamentos, tem que ter conhecimentos básicos. Quais são os conhecimentos básicos que quem não tem precisa buscar e os iniciantes têm que correr atrás imediatamente? Bom, trocar pneu, isso é básico. Fazer manchão e colar câmara de ar. Consertar furo e pneu tubeless. Básico, galera, básico. Não dá para ser ciclista sem conhecer esses três procedimentos. Trocar cabo. Levou o cabo, mas não sabe trocar. Trocou, não sabe regular a marcha? Não adianta. E você sabe? Bom, regular a marcha, o básico. Tem que saber mexer com aquele parafusinho que tem lá embaixo, no passador traseiro, e com aquele parafusinho que tem lá no seu passador, lá em cima, na manete lá, próximo da manete freio. Tem que saber mexer, porque isso garante ajustar a bike ali e continuar o rolé com tranquilidade. Bom, fazer pequeno desempenho de roda, galera. Tem que buscar conhecimento sobre isso. É, porque numa situação aí de internar a roda, você consegue resolver ali até conseguir chegar lá na oficina. emendar a corrente, galera. Não dá para ser ciclista sem ter um canivete com saca corrente e principalmente saber utilizar, consertar a corrente. Está fazendo o treino sozinho, está 50km de casa, arrebentou a corrente, sinal de celular não pega, vai fazer o quê? Vai sentar? Vai chorar? Vai empurrar a bike 30, 20km para casa? Não vai. É só levar o kit correto e levar o powerlink que você conserta ali na hora e continua o treino de boa. E trocar a gancheira. Já vi ciclista quebrando a gancheira, tendo a gancheira no bolso, novinha, zero bala, mas não sabe trocar. O cara não sabe tirar a gancheira quebrada, não sabe montar o passador no lugar, não sabe fazer aquele ajustezinho na marcha ali que você tem que fazer depois que troca a gancheira. Então, estes são os conhecimentos necessários. Com o que eu vou ajudar vocês fora do café com bike, eu vou gravar outros vídeos ensinando a realizar cada um desses procedimentos aí. Vou levar esse conhecimento para vocês. Beleza, galera? Então, falando sobre Sertão Diamante, competição que vai acontecer lá em Diamantina, nos dias, eu não me lembro, deixa eu pesquisar aqui o dia certinho. No site SertãoDiamante.com.br. 22 e 23 de julho, agora, 2017. Esses dias, a turma lá do Bike Tribe, eles começaram a postar lá as altimetrias, os percursos dos dois dias. Primeiro dia, são 108 quilômetros, com aproximadamente 2.500 metros de desíduo acumulado. Isso é bastante coisa, galera. E no segundo dia, 60 quilômetros, e já estão falando aí em aproximadamente 2.000 metros de desíduo acumulado, que é bastante coisa também. Estou colocando a imagem aí da altimetria do primeiro dia. Ainda não está confirmado no segundo, então dá para ver que tem bastante subida, dá para ver que tem umas partes aí que vão ser bem íngremes. Mas a quantidade de subida é muito grande no quilômetro aproximadamente do quilômetro 80 para frente. Então, a gente já vai estar cansado, vai ter pedalado por 80 quilômetros, e aí você pega do quilômetro 80 para frente, predominantemente subindo. Então, isso fica muito duro, isso fica muito desafiador. E aí, a questão que eu levanto para discutir com vocês aí. Eu estou fazendo a substituição das coroas da minha bicicleta, eu já estava até com tudo adquirido para colocar uma coroa na frente e usar a catraca 11, 46 atrás. Mas eu já estou desistindo. Depois que eu vi essa altimetria aí, eu já estou pensando em manter a minha velha relação de coroa, duas coroas, 22, 36 e manter a minha catraca 11, 42 atrás. O que vocês acham disso? Deixe a opinião aí, vamos discutir. A pergunta é, numa prova como o Sertão Diamante, a gente pode pensar também em Iron Bike, a gente pode pensar em outras provas de dois dias, até mesmo Brasil Ride, vale a pena usar uma coroa? Vale a pena usar duas coroas? Lógico, para os iluminados aí, que conseguem ter um Sertão Eagle, de repente vale a pena usar uma coroa. Mas para nós, pobres mortais, que não temos condições de ter um equipamento tão caro, vale a pena ir para essa prova com uma coroa só, mesmo sendo aí esse lançamento da Sun Race de 11,50, sabendo que nós temos uma altimetria desafiadora de 2.500 metros de desvio acumulado aí, e que a segunda parte do percurso, 20% finais do percurso, são predominantemente subidas? Vou deixar essa pergunta, vamos discutir, deixe o comentário aí embaixo. Bom, e para fechar o Café com Bike, esse terceiro Café com Bike, deixo o convite para todo mundo aí, esse final de semana, lá em Juiz de Fora, vai acontecer o Brasil Enduro Series, vai ser lá na chegada de Juiz de Fora, o QG que eles chamam, o QG do evento, vai ser na chegada de Juiz de Fora, tanto para quem chega pela BR-040 do Rio, ou do BH, vai ser ali no restaurante Salva Terra, próximo da Faculdade Suprema, o que eu desconfiava se confirmou, o circuito vai ser basicamente ali na região da trilha da Pepsi, que é muito legal, muito bacana, e Bike Tribe vai estar lá conferindo, vão ter dois representantes nossos aí, Bike Tribe lá competindo, trazendo todas as informações, espero que vocês compareçam lá para prestigiar a galera, porque a competição de Enduro é muito legal, e é bom que, para quem não conhece ainda as trilhas da região aqui, vai lá conhecer um dos circuitos mais tradicionais aí, que a gente utiliza para treinar XCO, é muito bacana, bom galera, espero que estejam gostando do Café com Bike, esses dois temas que eu trouxe aí, nesse Café com Bike número 3, e que já estavam planejados desde semana passada, são sugestões de pessoas que estão acompanhando o Café com Bike aí, então a gente tem buscado pegar as sugestões de vocês e transformar no nosso tema aqui, continue dando sugestões então para os próximos temas, para quem está gostando, clica aí no curtir aí do YouTube, no seguir nosso canal aí, isso motiva, isso faz com que o canal cresça cada vez mais, e que a gente produza mais Café com Bike, discutindo os assuntos que a gente gosta de discutir aí, tamo junto, vai lá, se inscreve na promoção da camisa da Sense, que ainda está rolando, está valendo, até semana que vem, próximo Café com Bike, valeu galera, abraço, E aí